E graças a Deus por essa oportunidade, eu me sinto muito honrada e eu sei que existe um tema, eu sei que é aliança de sangue, mas eu costumo sempre dizer, querido, apesar do tema, eu tenho certeza que Deus tem algo fresco pra mim e pra tua vida e que você vai receber nessa noite, amém? Você crê assim, querido? Amém? Eu não tenho nada que não tenha recebido do Senhor, a palavra é dele, a unção é dele, tudo é por ele, por meio dele, pra ele, ele é o dono de tudo, ele é a razão da nossa vida, ele é o motivo pelo qual você chegou aqui nessa noite, ele é o motivo pelo qual você se mantém de pé todos os dias, a ele, amado, toda honra, a ele, toda exaltação da sua palavra, amém? E eu me animo, amado, porque num tempo onde as pessoas estão tão enganadas, você encontrou a verdade, meu Deus, eu me animo, irmão, porque independente da matéria, eu sei que nenhum aluno chega nesse lugar e sai do mesmo jeito, porque a palavra é viva, uma coisa que é viva, faz, acontece, produz e ouvindo essa palavra, amado, é impossível não ter resultado, é só colocar o teu coração no lugar certo e fazer dele uma boa terra, mas eu tenho certeza que você decidiu que o seu coração é esse nessa noite, digo, meu coração é uma boa terra, amado, você tem dúvida, a palavra é uma boa semente, se você é uma boa terra, vai produzir, amém? Aleluia! Eu quero te dizer algo, existe uma mesa posta nessa noite, existe uma mesa posta nessa noite, existe uma mesa colocada por Deus para os filhos, a matéria de aliança de sangue, irmãos, é uma matéria que não é muito ensinada nas igrejas, eu digo quando digo igreja, eu digo no corpo de Cristo, não existe tanto entendimento, mas amados, nós precisamos entender que eu e você estamos numa aliança de sangue baseada em superiores promessas, eu entendo que num sentido geral as pessoas ouvem sobre o sangue, tem músicas sobre o sangue, elas até dizem quando passam por algo que não convém, o sangue de Jesus tem poder, é ou não é, gente? E a gente, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e aquilo fica quase como um, sabe, não sei, quase como, como diz um jargão, né, uma coisa de, pelo menos eu não vou ter o azar ali, algo que me dá sorte, mas amado, a tua sorte foi mudada, amém? E é o entendimento do que está nessa aliança, do que significa estar nela, que vai trazer, amado, verdade para mim e para a tua vida. Você pode estar em um lugar onde as coisas conquistadas, elas sejam somente vital, elas sejam somente legais, né, é algo legal, mas a partir do momento em que eu me aproprio daquela verdade e eu trago aquela verdade para a minha vida, ela não é somente legal, agora ela é vital, agora todos os dias eu posso viver a luz daquilo, amém, querido? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o sangue de Jesus tem poder? Tem poder! E essa aliança foi firmada no sangue de Jesus, sim, e por que teve que ser sangue? E por que teve que ser Jesus? E por que tantas alianças foram dadas no livro das alianças, que é a Bíblia, que é essa Bíblia que você tem aí no seu celular, no seu lugar, essa Bíblia, esse livro de pactos. Quando nós falamos sobre pactos, você pode se lembrar que essa palavra durante muito tempo não foi bem vista. As pessoas diziam, tal pessoa tem pacto com o diabo. Amado, pacto com o diabo estava mais famoso, não é verdade, gente? Sim ou não? Agora, deixa eu te contar uma coisa nessa noite. O diabo inventou alguma coisa? Não! O que ele quer? Ele quer tirar, amado, ele quer colocar uma sombra, ele quer colocar embaçado o poder que há naquilo, porque ele sabe que poder de verdade só está no sangue de verdade, irmão. Então ele quer embaçar com meias verdades, mas meia verdade é uma mentira inteira, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele jamais se firmou na verdade, nele não há verdade. Por quê? Porque ele estava no Éden quando ele ouviu que viria o descendente. Pode começar por aí? Então, aula. Amado, eu tenho 50 minutos para falar da Bíblia inteira, muito obrigada, não é? De Gênesis a Apocalipse, porque tem sangue de Gênesis a Apocalipse, mas você vai ver nas sete aulas do Rema, amém, querido? Eu vou te ver, eu vou te ver. E quando você olha lá o cenário inicial de um homem criado em aliança, diga comigo, em aliança, diga em aliança, você vai reparar que todas as vezes que nós falamos essa palavra aliança, essa palavra se refere a relacionamento, diga relacionamento. Então Deus é um Deus de aliança porque Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de compromisso, Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus que se compromete, ele é o Deus que ele estabelece acordos. Você está comigo, querido? E aquela criação, aquele homem criado, ele foi criado em relacionamento, ele foi criado em aliança, ele já nasceu para se relacionar, ele já nasceu em relacionamento, ele já nasceu podendo comungar, ter comunhão com o seu pai. Amado, repara que todas as alianças que vêm depois disso, porque eu não sei se você já reparou, meu Deus quanto sangue, meu Deus quanto bode, você não ficava com pena, amado, dos bichinhos, só eu, né? Meu Deus quanto bode, meu Deus quanto bicho, meu Deus quanto touro, e amado, para que isso tudo? Para que tudo isso? Para que tanta aliança? Para que aliança com, né, Adão, né? A gente vai falar da Edênica, de Adão, a de Noé, a de Abraão, a de Moisés, a Palestínica, a de Davi, a de Jesus. Me ajuda, né? Não hoje, mas você vai estudar sete alianças e você vai ver que as sete estão, as seis estão pré-anunciando a sétima, mas ela está pré-anunciando uma perfeita que vem como a superior, mas que vem para estabelecer ou reestabelecer algo que não havia ou não teria que ser perdido, não deveria ter sido perdido. Você está comigo? Pensa, amado, que quando um filho nasce, esse filho já nasce em quê? Ele já nasce em relacionamento. Ele já nasce em aliança. Um filho, por exemplo, você vai ver, Maria Luísa, missionária, está em alguma sala por aí, não é? Você vai olhar a Maria Luísa e você vai falar assim, é a filha da Areca. Não é verdade, gente? Porque Diogo acha que parece com ele, mas... Todo espírito de engano sai em nome de Jesus. E aí, você vai dizer, parece com ela. Mas não só isso, esses dias eu estava ministrando e ela entrou, ela disse, mamãe, eu disse, oi filha. Enquanto eu ministrava, ela reconheceu a minha voz. Ela sabe quem eu sou, ela convive comigo, ela nasceu de mim, mas ela me conhece. Ela conhece a minha voz, ela sabe quem eu sou. Ela não precisa ir ali no cartório e dizer, não, pode colocar meu nome, a Guiara aí. Pode colocar, não, ela já nasceu com esse nome, é dela. Pertence a ela, é direito dela. Quem está entendendo, irmão? Porque ela veio de mim, ela tem tudo o que eu sou, ela tem tudo o que eu decidi compartilhar com ela. Tem coisas que eu não vou compartilhar com ela, porque eu sou eu e ela é ela. Mas das coisas que Deus quis compartilhar com o homem, ele deu a homem, meu irmão. Você sabe que em Gênesis 1, 26, esse homem criado, ele é a imagem e semelhança. E aí é outra matéria, a realidade da nova criação, não é? Se matricula, não é? Mas você vai ver que é, amado, o direito de ser como Deus e de agir como Deus. De ser como Deus é e de agir como Deus faz. Isso tudo foi dado como direito de aliança, de relacionamento. Esse homem não foi criado em aliança como as outras coisas foram criadas. As coisas foram criadas para esse homem. As coisas foram feitas, o enxoval foi feito para o nascimento em relacionamento para aquele homem, para ele desfrutar de tudo. Você percebe que quando Deus diz, produz a terra, produz a água, Ele está dando voz de comando, mas quando Ele vai fazer o homem, tem que nascer de mim, tem que vir de mim, tem que ser do mesmo tipo, tem que ser da mesma maneira, tem que ser imagem, tem que ser semelhança. E eu estou dizendo, amado, a história desde o início, para você entender o porquê das alianças, e até que chegue Jesus, quais imagens ou quais sombras nós tenhamos aí, porque lá no Éden, quando o homem cai dessa posição de aliança, de relacionamento, onde ele podia ouvir a voz, onde ele podia dizer, ah, eu te conheço, onde ele podia usar o que era dado para ele por direito, quando ele cai dessa posição, a pergunta de Deus é, onde estás? Você sabe isso, não é verdade? Onde estás? E isso, amado, muito mais do que um lugar físico, e não era um lugar físico, está localizando o homem num lugar de onde agora, ele precisa de ajuda para voltar. Meu Deus! Quando ele diz assim, onde estás, é, você não está em mim, você nasceu para ter aliança comigo, para ter relacionamento comigo, para me ouvir, para eu te ouvir, para a gente, sabe, entender nesse mundo que eu te dei, as coisas que você precisa entender, eu ia te dizer, você ia crescer, e em algum momento você seria mesmo completamente meu, revestido de glória, amém, querido? Isso era o plano A de Deus, porque Deus não tem plano B, Jesus é o plano A de Deus. Aleluia! Sabe, amado, o que aconteceu? Naquela cena, daquele crime, o diabo estava ali. E se você quer saber por que o diabo estava ali, por que tinha árvore ali, você precisa se matricular no rema. Amém! E me ajudar nessa noite, porque não tem como eu te explicar tudo, eu só quero te explicar algo aqui. Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Não era uma tentação, não era Deus testando o homem, era Deus sabendo, eu te fiz podendo resistir a isso. Eu te fiz podendo andar acima disso. Eu te fiz podendo ser a minha imagem, conforme a minha semelhança, isso é muito pouco perto do que você é, amém, querido? O que o homem não sabia era, ele não tinha esse conhecimento, ou ele não entendeu, ou não andou na verdade disso, e preferiu ouvir a voz daquela serpente que já havia caído. E sabe, amados, a história com aliança, você sabe que ele era Lúcifer, ele cai, né? Ele está ali. A história com aliança, ou de aliança, começa aí. Porque você percebe que quando Deus diz, onde estás lá em Gênesis, ele está falando sobre um lugar no Espírito, que o homem não se encontrava mais. Se a gente pensar, e eu lembro que eu disse isso aqui quando eu vim da aula de realidade, nas coisas produzidas, quando Deus diz, produz a terra, produz a água, seres ou coisas conforme a sua espécie, isso é a prova de que uma planta, se arrancada da terra, ela não continua viva, porque ela foi criada para viver naquele ambiente. Se eu tiro um peixe da água, e ele fica ali, né? Devolvo, devolvo. Não, não devolvo, né? Ele é o meu almoço, não é uma pesca esportiva. Você não vai devolver. Ele se debate, se debate, e em uma hora ele vai o quê? Morrer. Porque ele foi criado para viver em que ambiente? Naquela água. É por isso que quando o homem é arrancado de Deus, ele morre. Porque ele foi criado para viver no ambiente de Deus. Eu vou dizer de novo, o homem foi criado para viver no ambiente de Deus. O homem foi criado para viver nessa vida, nesse ambiente. Quando Deus diz, onde estás, é, eu preciso, meu Deus, construir um caminho. Eu preciso construir um caminho até que você consiga voltar para esse ambiente. Eu preciso construir uma história. Amado, algumas pessoas querem resolver isso assim, meu Deus, era até para fazer outra aliança, já que era em Jesus, envia logo Jesus, acaba logo tudo, né? Aí, arranca a árvore. As pessoas resolvendo as coisas, é maravilhoso, não é, irmão? Ainda bem que você não é Deus, não é? Porque Deus é justo. Deus só age na legalidade. Ele tinha dito, a partir daquele primeiro sopro, agora o homem vem de mulher. Então, era preciso uma mulher. Meu Deus. Era preciso construir um caminho até que houvesse uma mulher para que ele entrasse nesse mundo de maneira legal. Para que ele pudesse conduzir aqueles onde ele levou, pagou a sentença sobre esses primeiros pecados, ou aquela sentença, pagar sobre isso para liberar os homens para nascerem de novo e voltar para o ambiente de Deus. mas isso só podia ser feito, amado, através de uma aliança. Porque o homem foi criado para a aliança. O homem foi criado para se relacionar, para relacionamento. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, 15 e você vai ver o que Deus diz aqui. E é aqui que começa a história de todas essas alianças. Você já está animado com essa matéria, amado? Como eu estou? Eu amo demais. Gênesis 3, meu Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis 3. Gênesis 3. Se você olhar o 9, é o que Deus diz, né? Onde estás? Isso eu já citei. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás? Olha aqui para mim bem rapidinho e eu vou dizer uma coisa para você. Esse homem até então estava em aliança. Esse homem até então estava em relacionamento. Deus falava com ele, ele falava com Deus, tudo que Deus tinha era dele, ele podia se mover nessa intensidade, nesse relacionamento. Mas a partir de agora, esse onde estás traz sentenças para todos aqueles envolvidos naquela cena, naquele crime. Então Deus começa a dizer, maldito é a terra, porque eu decidi amaldiçoar a terra. Não. Essa é uma matéria, por exemplo, onde a gente vai colocar os pingos nos is, junto com o caráter, não é professora de caráter? Toca aqui, hi-fi. Porque amado, não, mas Deus disse, não, mas Deus falou assim, não, mas e aquela maldição, amado? A partir do momento em que o homem erra, peca, ele já está debaixo de maldição. As alianças vêm de uma maneira tal, de tanto amor, demonstrar que maldito você já é. Eu vou dar um jeito de conseguir te abençoar. Meu Deus. Tanto que ele dava as hashtags, fica a dica, foi Deus que lançou. Não é? Aqui está o mal, aqui está o bem. Escolhe, pois, a vida. É uma hashtag que ele lançou. Escolhe, escolhe, pois, a vida. Aí ele ainda explica por quê. Para que vivas. Meu Deus. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas. Então, maldição, amado, já está vindo desde esse pecado. As alianças, elas são uma maneira que Deus tem de colocar um guarda-chuva, sabe? De bênção. Quem está fora dele é só vir para dentro que vai ter bênção sobre ele. Só que Deus não vai ficar assim, ó. Ele está assim. Quem decide tem que vir. Tem que se abrigar. Tem que decidir. É livre-arbítrio do início ao fim. E aí, quando ele começa a dar as sentenças aqui, sobre o que então haveria com esse relacionamento, com essa aliança quebrada, a gente não tem tempo aqui para falar, mas eu posso te provar lá no livro de Oséias que isso era uma aliança, essa aliança é quebrada. A Bíblia diz lá em Oséias que o povo de Jael se comportou aleivosamente e transgrediram a aliança como Adão transgrediu. Então é a prova de que o que Adão transgrediu era de fato o quê? Uma aliança. Ele se comportou aleivosamente, ele não considerou que o que Deus tinha dito era verdade e ele duvidou e ele decidiu sobre uma outra palavra. A Bíblia diz em Romanos que aquele a quem eu me submeto, esse agora a quem eu me submeto se torna o meu Senhor. Agora, amado, vê isso. Deus tem que dar as sentenças e por que ele tem que dar as sentenças? Maldita é a terra por tua causa. Não é porque eu quis amaldiçoar a terra. Eu tinha te dado a terra. A terra era tua. Estava debaixo do teu domínio. Mas você se submeteu a outro e agora o que era seu é do outro. É por isso que a Bíblia a partir de agora começa a chamar Satanás e você vê essa revelação lá em Paulo escrevendo a carta segundo aos Coríntios mas é porque ali é revelado mas ele é o Deus desse século desde esse momento. Você está comigo, querido? Ele é o Deus desse século a partir dessa hora naquele governo que devia ser estabelecido por Adão naqueles tempos prefixados quando Paulo diz Deus ordenou tempos prefixados. Sabe, amado, quando ele diz isso em Ato 19 é porque esse governo ele teria um tempo e esse homem ia governar mas agora ele dá esse governo para Satanás e ele começa a dar as sentenças maldita é a terra aí ele começa a falar não precisa ler sobre a mulher sobre as suas dores não é? Para parir depois ele começa a dizer a serpente também você vai rastejar só que ele diz algo aqui bem interessante está lá em Gênesis 3 e agora sim o 15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar aí algumas pessoas olham isso e não entendem se isso é bom ou isso é ruim não sei, amado se você já ouviu leu isso e pensou mas isso é bom ou é ruim porque tem uma ferida ali não sei se é tudo bom mas sabe aqui começa esse caminho mais claro diante dos homens porque o caminho de fato já estava pré-estabelecido desde a fundação do mundo meu Deus a Bíblia diz amado que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes que houvesse mundo onde Jesus estava imolado no coração de Deus ele ainda era verbo mas ele sabia que em algum momento ele teria que vir pra construir esse caminho e voltar e voltar e trazer todos os homens de volta pra Deus pra esse ambiente ninguém nos céus está surpreendido aqui meu Deus Adão Eva comeu deu pra Adão o que a gente vai fazer agora? não, ninguém está surpreendido Deus já sabia o verbo já sabia o Espírito Santo já sabia quem não sabia quem não sabia? o diabo porque ele ouve essas sentenças agora e ele ouve que haverá uma inimizade e ele diz entre ti e a mulher entre a tua descendência e o teu descendente Deus está falando aqui pra Adão vai ter uma inimizade entre a tua descendência entre a descendência que vem da serpente você repara que ele diz o teu descendente ou o seu descendente a descendência está a descendência mas o seu descendente ele está dizendo em singular haverá inimizade inimizade serpente entre a sua descendência e o descendente desse homem porque ele está falando com o homem eu estou dizendo sobre a serpente porque a serpente estava ouvindo amado ele está dizendo para o homem mas a serpente está ali de butuca sim ou não? sim porque ele já tinha dito no versículo anterior que ela rastejaria não é? e ele começa a falar pra Adão olha vai haver uma inimizade entre a descendência dessa serpente e o seu descendente mas ele avisa olha esse descendente vai ferir a tua cabeça então a serpente já ouviu vem um descendente mas vai ferir minha cabeça olha o que a serpente ouviu vem um descendente e vai ferir minha cabeça e diz e tu lhe ferirás o calcanhar porque a serpente ia amado achar né se os poderosos dessa época soubessem o que estava fazendo jamais teriam crucificado o senhor da glória nem olhos viram nem ouvidos ouviram eles não podiam imaginar o que Deus havia pré-ordenado para a nossa glória amém? mas ele está ouvindo então a partir de agora ele quer procurar o que? o descendente porque é o descendente que vai fazer o que? construir esse caminho de volta amado é muito interessante que Eva também ouviu Adão também ouviu a serpente também ouviu todos os envolvidos naquela cena daquele crime contra a primeira aliança estavam ali e ouviram aí você percebe Eva teve o que ouvir? sim ou não? sim Adão teve o que ouvir? sim ou não? sim a serpente teve o que ouvir? sim sim mas sabe eles quiseram dar um jeito naquele primeiro momento eu não posso não ter aliança com ele eu não posso não me relacionar com ele porque eu fui criado para isso então vamos dar um jeito e você sabe que a história diz e não é história a história é aconteceu que eles fazem uma roupa que eles dão um jeito que eles querem construir esse caminho dizendo eu vou dar um jeito de conseguir continuar falando com ele e amado é nessa hora que Deus traz uma revelação que vai perdurar por todo o antigo testamento no versículo 21 a bíblia diz versículo 21 do mesmo capítulo eu não saí de Gênesis ok? você está aprendendo alguma coisa até agora? amém? preste atenção no que Deus vai falar fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e hoje vestiu aí você pode perguntar onde está a aliança aí? essa é já a figura dessa aliança qual? da superior da que viria para vestir de novo o homem da que viria para colocar de novo a roupa que o homem perdeu amado preste atenção aqui quando ele dá as sentenças ele diz Eva vai sofrer e Adão a terra é maldita por sua causa você vai ter suor para obter seu sustento tudo serpente vai rastejar ok todos mereciam uma sentença sim ou não? sim porque todos estavam envolvidos naquela cena daquele crime mas quando Deus olha aquela tentativa de reconstruir uma aliança eu disse para você que aliança é relacionamento uma tentativa de se cobrir para ter relacionamento aí você pensa não Aretha mas eles se esconderam mas se vestiram era porque estavam incomodados com se esconder você está comigo querido eles se esconderam porque viram que estavam nus tiveram medo mas Deus não criou ninguém para viverem medo ninguém para viver com medo dele da voz dele você percebe que eles querem de fato dar um jeito mas estão com medo e aí Deus pega vestes a Bíblia diz que Deus faz vestimenta de peles e cobre Adão e Eva é como se ele estivesse dizendo ali arranca isso porque não é o que você faz que vai trazer você de volta para mim meu Deus irmão arranca isso não é no teu jeito você não vai conseguir fazer isso você não vai conseguir voltar sozinho é o que eu vou fazer agora amado é o que eu vou fazer como ele deu as sentenças para Adão para Eva e para a serpente mas essas vestes vieram de alguém que não tinha nada a ver com o crime eu sempre digo estava o cordeirinho lá o cordeirinho estava lá irmão olha o cordeirinho parece um gato né mas não era o cordeirinho estava lá o cordeirinho estava lá amado você está entendendo ele não tinha feito ele estava lá ó ei vem dá as tuas peles para ter pele precisa ter o que sangue ele não questionou esse cordeirinho devia estar lá comendo ele não questionou ele não disse porque eu eu não tenho nada a ver com isso sabe a sentença foi dada para quem cometeu um crime mas quem vestiu esse homem de novo não cometeu crime algum naquela hora Adão e Eva entenderam essa primeira palavra amado de Deus já é uma proto-anunciação do evangelho vai vir um descendente que vai derramar o seu sangue para cobrir você de novo para vestir você outra vez para te dar e devolver a roupa que você não devia ter perdido agora quem viu isso amado no Éden Adão viu Eva viu quem viu a serpente viu então a serpente está em todo momento o que quem é esse descendente quem é esse descendente quem é quem é olha o desespero dele lembra quando nasce Moisés mata desesperado você pode rir dele amado não é pecado não aproveita desesperado porque ele está esperando o que ele sabe vem um descendente quando esse descendente vier ele vai esmagar a minha cabeça eu vou conseguir fazer alguma coisa algo vai tocar nele mas ele não sabia amado que quando um grão de trigo caindo na terra se não morrer fica só mas se morrer produz muito fruto o que ele devia ter feito era impedido o grão de morrer porque ele podia contra um não sei mas contra muitos a gente tem que dar trabalho pra ele amém amado esses dias eu ouvi algo qual é a diferença amado do grão que é semeado pra algum grão que nasce nenhuma se pensamos numa espiga não foi Jesus disse isso eu tenho que ir porque se um grão descer vir pra terra e não morrer vai ficar só mas se morrer vai produzir fruto qual é a diferença do grão que é semeado pra algum grão que nasce nenhuma se você pensa num milho um milho coloca lá na terra e ele brota e ele é enterrado e você água e você dá todos os nutrientes que ele precisa daqui a pouco vai nascer uma espiga e qual a diferença dos milhos na espiga pra aquele milho que foi enterrado nesse sentido semeado nenhuma o milho que foi ali morto foi o que deu a vida pra espiga a mesma natureza amado do milho que ficou ali é a mesma natureza que brotou na espiga por isso a bíblia vai falar que essa aliança vai ser feita pra trazer de volta os homens pra esse lugar onde Jesus ele é herdeiro de Deus mas nós somos co-herdeiros com Cristo essa aliança vem pra nos trazer um lugar onde sozinhos a gente não ia conseguir voltar mas agora ele não é mais unigênito ele é primogênito ele é primeiro de muitos irmãos ele vem não pra ficar sendo único unigênito único de um tipo único de uma genética único de uma natureza não a partir de agora ele nasce ele morre ele é glorificado e quando ele brota quando ele nasce nós nascemos de novo nele irmão isso por causa da aliança isso por causa do caminho que ele construiria sabe a maneira que Deus tinha de trazer de volta esse homem era pelo menos ou só desse jeito construindo uma família pra esse homem nascer Deus não podia soprar de novo ele não podia fazer de novo um boneco a partir de agora os homens eles tinham que nascer de mulher e aí você vai ver amado lá matriculado do remo quantos vão ser meus alunos aqui deixa eu ver amado quem tá pensando em dinheiro não é pra pensar dinheiro agora o teu pai é o dono do ouro da prata amém quem tá pensando em trabalho não é pra pensar agora você pode ter favor do seu chefe graça amém então quem vai ser meu aluno do remo aqui aleluia aumentou aumentou você vai ver que agora ele não tem como construir um boneco e soprar não tem a partir de agora era preciso respeitar a maneira como os homens nasceriam então ele começa a fazer o que? vou ter que buscar homens vou ter que buscar homens nessa condição onde todos estão malditos se eles quiserem pra voltar pra mim pra de alguma maneira eu conseguir abençoar pra continuar esse caminho e é nessa matéria que você vai ver a quebra da aliança edênica mas você vai ver que Deus faz uma aliança adâmica tem gente com raiva de Adão até agora pastor meu Deus Adão que que Adão fez isso amado perdoa Adão amém você vai ver não é professor não é verdade fica calmo com Adão amém porque primeiro você nem tá em Adão você tá no último Adão você tá em Cristo mas olha amado Adão fez o que fez mas Deus também não desistiu sabe por que? na hora lá de Caim e Abel oferecerem eles sabiam o que agradava ao Senhor e como eles sabiam o que agradava ao Senhor um deu folhinha e o outro deu cordeirinho porque eles viram a besteira que eles fizeram eles falaram só tem como a gente ser coberto com sangue eles contaram a história eles falaram pra família deles tanto que Eva diz concebi um varão com o auxílio do Senhor eu acho que ela já tava dizendo será que é esse? já tava ali meu Deus eu fiz a besteira mas vem a solução sabe? ela deve ter achado que era não era mas Caim e Abel souberam do que agradava a Deus e aí amado vem todo um desenrolar em todo o Antigo Testamento por isso eu disse meu Deus é a Bíblia inteira porque nós vamos estudar nessa matéria a aliança adâmica então Deus fala algo pra Adão nós vamos ver a aliança noética quantas coisas as pessoas tem dúvida sobre isso meu Deus mas olha tava um caos Deus mandou fazer isso e aquilo Deus se arrependeu quer saber se Deus se arrepende não se arrepende você matricula no Rema amado só pra te ajudar Deus não foi surpreendido nem com pecado porque providenciou um cordeiro ele vai tá preocupado meu Deus olha eu não sabia que Noé ah essa geração de Noé meu Deus Deus falando pra ele mesmo meu Deus meu Deus não amado a Bíblia diz que ele olha aquela geração corrompida porque já estava debaixo de maldição mas o olhar de Deus é gracioso desde a antiga aliança a Bíblia diz que ele olha e ele vê Noé e a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor e sabe amado como em todo o processo nunca era pros favoritos nunca era pra só algumas pessoas é pra quem crer e pra quem obedece porque ele não disse Noé é só pra você porque eu gostei de você não ele diz faz a arca pra salvar quem quiser entrar meu Deus nessa matéria amado você vai ver que Deus está mandando é dizer anunciar falar ele está querendo mostrar com essas figuras que é pra todo o que quiser e aí você vê nessas sombras que Deus está providenciando uma salvação que ele está providenciando aquele que crê é preservado você também estuda dispensações tá aqui a professora de doutrina de escatologia essa matéria amado ensina tudo não é verdade você vai ver que pra cada dispensação há um julgamento e você percebe que o julgamento não é pra os homens o julgamento é por causa do pecado e uma vez que uma pessoa não crê ela já está no pecado quem entendeu isso irmão? e essa aliança mostra uma figura que você vai ver é totalmente escatológica essa arca repousa no monte Ararat isso prova que quem crê é preservado do julgamento que há na terra meu Deus não é porque tem aluno meu Deus eu vou ficar eu vi o filme alguns explicaram amado você vai subir em nome de Jesus você entrou na arca você está perseverando na tua salvação você está você está mantendo teu corpo íntegro santo irrepreensível teu espírito a tua mente é só continuar amém querido? é só continuar é só não desistir mas são figuras de algo que ia acontecer perfeitamente em Cristo depois de Noé então vem Abraão e a Bíblia diz que ele acha Abraão e diz uma coisa bem básica pra ele sai pra onde? sai é a mesma coisa que alguém ir pro aeroporto agora e alguém te encontrar lá e dizer pra onde você está indo? não sei não sabe não o que você colocou na mala? roupa de frio e de calor porque eu ainda vou descobrir amado isso não é fé? é fé e esse homem sai e Deus fala coisas sobre ele que anunciam essa aliança também sempre falando do que? do descendente ele dá sinais você vai ver que por que troca nome gente? por que que Abraão? Abraão? Sara ai Sara Deus trocava o nome toda hora pra mostrar que fez uma aliança pra mostrar que decidiu se relacionar pra mostrar que decidiu ser por aquela pessoa ai você diz será que Deus também se falou como ele sendo de Abraão? sim depois da aliança com Abraão Abraão dizia é o meu Deus ele é o meu escudo mas Deus também se apresentava eu sou o Deus de Abraão meu Deus a aliança amado faz uma pessoa ser responsável pela outra a aliança amada sabe quando ele disse como eu vou saber que eu vou possuir a terra? ele disse mata um novilho e a Bíblia diz que passa entre as metades uma tocha de fogo um fugareiro formegante dizendo vai ser assim como eu disse eu não posso mentir e historicamente você vai ver nessa matéria que essa passagem por entre um animal moído dilacerado partido é dizer que aqueles que entram numa aliança merecem morrer do mesmo jeito que aquele animal partido se não cumprirem a sua palavra eu vou te perguntar uma coisa quem passou por aquele animal foi uma tocha de fogo foi um fugareiro fumegante qual é a possibilidade de Deus mentir? nenhuma qual é a possibilidade de Deus morrer? nenhuma essa é a mesma possibilidade de Deus mentir nenhuma porque Deus não pode mentir Abraão começa a entender aquilo e amado vem toda a sequência com Moisés o povo saindo de né do cativeiro lembra disso? me ajuda até que eles são feitos né quando eles são feitos cativos Deus diz dá uma sombra olha passa sangue nos umbrais da porta come um cordeiro amado eu acho que Satanás estava assim meu Deus está chegando porque agora amado eu tenho três minutos ó porque agora eu estou tirando o povo do Egito pastor entendeu? eu vou deixar o povo no cativeiro não meu Deus me ajuda e aí olha passa o sangue porque o sangue estando na porta o destruidor não vai poder fazer nada ele vai respeitar esse sinal ele vai respeitar esse sangue ele vai olhar e ele vai passar amado esse passar isso já era uma sombra uma figura de que sangue de que passagem de que aspersão do sangue de Cristo sobre a mim e sobre a tua vida o lugar onde como a Bíblia diz em Colossenses nós estávamos naquele império de trevas mas ele nos transportou do império das trevas ele nos transportou daquele cativeiro ele nos colocou no seu reino nós não estamos no processo nós não estamos no caminho nós já chegamos nesse lugar eu fico pensando amado é a falta de revelação da aliança que traz medo pra nós porque se eu entendo a aspersão do sangue sobre uma porta o que o diabo pode fazer se eu entendo que existe sangue asperdido sobre mim por isso a Bíblia diz amado que o diabo ele está ao derredor buscando a quem possa tragar porque ele não traga qualquer um e aquele ali aquele ali sabe deixa eu correr aquele ali eu vou gastar cartucho à toa ele sabe o sangue que ele tem ele sabe o nome que ele leva quando você chega amado depois que esse povo sai as conquistas da terra Josué que lidera isso porque Moisés desobedece tudo está na aula tudo está na aula eu te prometo vem Davi querido e diz a arca de Deus está numa tenda não combina eu sou rei e moro num palácio a arca de Deus está numa tenda e ele pede pra Natan pra construir um templo pra Deus que querido ele e aí Natan ora fofo e aí mas porque eu achei a preocupação bonita irmão ele diz eu sou rei e moro numa casa de cedro a gente já chegou em Davi né ó Adão lembra Noé Abraão Moisés aliança palestínica e a davídica é a sexta aliança quando a gente chega nessa aliança Davi faz esse pedido está lá em segunda Samuel eu vou ler na aula eu prometo também e aí ele diz assim sabe Natan eu quero construir um lugar pra habitação de Deus e aí Natan diz vai e faz tudo que está no teu coração só que vem amado a palavra do Senhor dizendo Natan vai e diz a Davi acaso eu falei alguma coisa pra construir um lugar pra minha habitação porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas aí ele começa a dizer avisa Davi assim será que depois dele eu levantarei o seu descendente meu Deus amado depois disso aqui marca todos os descendentes da sua Bíblia ok eu levantarei o seu descendente alguém diz ah foi Salomão eu lembro que ele fez o templo não porque ele diz esse construirá o templo onde eu vou habitar o seu reinado jamais terá fim esse descendente construirá uma casa onde eu habitarei e é quando ele diz porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas ele está avisando eu tenho que construir o lugar do relacionamento outra vez e esse lugar não é em fogo não é em fumaça não é em caixa não é em tabernáculo não é em arca é dentro do coração dos homens aí amado vem o que? Jesus mas como ele vem? é a sétima aliança está todo mundo vendo o trabalho de Deus mas no sétimo dia Deus descansou das suas obras seis dias de obra construindo um caminho mas quando o sétimo dia chegou ele descansou das suas obras João Batista viu eis eis o cordeiro de Deus eis o cordeiro de Deus eis o cordeiro de Deus esse vai dar as vestes está lembrando? esse vai me dar roupa nova eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sabe o que o anjo disse para Maria lá no início do evangelho antes de Jesus realmente nascer Maria não temas achaste graça diante do Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai lembra como conheciam Jesus? filho de Davi Adão Noé Abraão Moisés aliança com o povo de Israel Davi chegou filho de Davi chegou esse vai se assentar no trono e o Senhor reinado jamais terá fim amada a conversa de Jesus com a mulher samaritana qual é? queria pedir ajuda aqui acabou amém eu ia chegar em Apocalipse mas não vai dar tempo amém aleluia porque lá diz esses são os que lavaram as suas vestes não é? fui de Gênesis até lá quase mas sabe amado deixa eu te dizer algo a conversa de Jesus com a mulher samaritana é somente essa qual é o lugar? qual é o lugar? qual é o lugar? qual o lugar? vem a hora vai vir o descendente vem a hora aí ele já avisa já chegou em que os verdadeiros adoradores em que aqueles que tem relacionamento com o pai aqueles que o adoram vão fazer isso como amado? em espírito vão ouvir oi pai oi de volta naquele relacionamento onde ele não vai precisar guiar por fumaça por fogo ele vai dizer no teu coração ele vai poder te guiar por dentro não vai mais precisar de sombras agora ele diz no coração dos homens se antes nessas figuras de aliança ele precisava escrever nas pedras escreve na pedra e diz pro povo a bíblia diz eis aí vem dias diz o senhor em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não como aquela aliança onde eu escrevi nas tábuas mas vem dias onde todos me conhecerão desde o maior até o menor porque na sua mente eu direi as minhas leis e no seu coração eu colocarei todas elas por isso o escritor aos hebreus diz o que amado vem vem portanto com ousadia vem pra esse lugar porque agora o caminho já está liberado outra vez se você for meu aluno vai ler hebreus duas vezes durante a matéria porque eu peço ele diz vem aquilo que separava o caminho já trouxe de volta ele é o caminho a verdade e a vida você pode fechar os seus olhos querido você pode agradecer a ele por isso por essa aliança por esse lugar aleluia aleluia tu és bom senhor tu és digno de toda honra então eu soube